Em Manhuaçu, a polícia militar apreendeu drogas e munições. Os militares receberam denúncia que um homem foragido da justiça estaria escondido em uma casa no bairro Matinha. Quando a polícia chegou no local, as pessoas que estavam no imóvel conseguiram fugir pelo quintal. Durante as buscas, foram apreendidas 90 porções de rachixe, tablete de maconha, munição calibre 380, além de materiais para embalar as drogas. Tudo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para demais providências.